A Prefeitura de Campo Grande prorrogou por mais 15 dias a proibição no corte de fornecimento de água na capital. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira. Segundo a Prefeitura, a medida está sendo tomada devido à pandemia da Covid-19. A primeira vez que esse decreto foi publicado foi no ano passado e depois foi prorrogado por diversas vezes e novamente a Prefeitura decidiu prorrogar a proibição no corte de fornecimento de água aqui em Campo Grande.